Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovana Barone subiu em uma árvore pra pensar. Acontece que ela quase caiu de lá de cima. Oh, não! Quem não quer que a Gi se machuque, deixa um like no vídeo, comenta e se inscreva aqui no canal. Vejam como foi a Gi quase caindo da árvore. Quem adivinha onde eu tô? Sim, pra quem falou, em cima de uma árvore, acertou! Tô aqui, ó, no aterro, agora, tirando pó. Mas é isso, tô aqui em cima de uma árvore. Simplesmente isso. E agora eu vou gravar um Wills e uma foto. E tirar uma foto aqui também. Meu Deus, a gente só acha que eu não caí. E agora eu vou gravar um Wills e uma árvore.